Olá, muito boa tarde. Acompanhe os destaques do TVA Esportes desta terça-feira. A gente recebe no estúdio judoca do União, campeão sub-18 do Meeting Nacional do Antogroso do Sul, foi neste mês. E mais gauchão de futebol, open, de beach tennis, estadual, ping-pong, corrida noturna. E a gente abre o programa de hoje já direto, falando com o judô. Atletas do Grêmio Náutico União Gaúcho conquistaram seis medalhas no Meeting Nacional, sub-18, sub-21, que foi no início deste mês agora, semana passada. E aqui no TVA Esportes a gente recebe um desses judocas, que é o João Pedro Canelo. Tudo bem, João? Olá, tudo bom? Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde. Maravilha, obrigado aí pela gentileza nos atender. Bom, além de ti, tiveram medalhas a Cátia Alves, Vitor Fagundes, Enia Pires, Cailani dos Santos e Henrique Guzmão. É isso aí. Exatamente. Parabéns. Parabéns, maravilha. Bom, só para o pessoal ter ideia, campeão brasileiro sub-18, menos de 81 quilos, correto? Exatamente, sub-18. Sub-18, maravilha. Bom, queria que tu falasse um pouquinho justamente dessa competição, esse resultado em primeiro lugar, e garante uma vaga na seleção para um estágio, né? Exatamente. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa competição lá, o nível técnico também dos atletas que estavam. O pessoal tem uma ideia, assim, do que? Foi uma competição muito forte, porque foi a primeira competição do ano, e na minha categoria tinha, se não me engano, acho que 15 atletas. Eu fiz três lutas, todas lutas muito difíceis, afinal, principalmente, era um atleta que eu já conhecia já, já tinha lutado com ele já. Daí, infelizmente, treinei pra caramba para conseguir ser campeão, e daí, com essa vitória, como tu disse, eu consegui entrar na vaga na seleção brasileira, e daqui duas semanas eu viajo para a Croácia para lutar o estágio internacional. Esse é um estágio. Exatamente. O que ocorre nesse estágio, pessoal? É, a gente chama de estágio, mas é um... é uma competição europeia. Uma competição europeia. Uma competição. É uma competição. Claro, é o estágio, mas aí tu sabe o nível técnico internacional, que é importante. Então, a gente vai para rodar lá, para apanhar muito, para ver como é que está o nível dos adversários... Na Europa. Na Europa, exatamente. Na Europa, que, tipo, muitas vezes é o início de uma caminhada que o pessoal vai se encontrando e vai sabendo como é que funciona, né? Exatamente. Como é o nível técnico desses atletas. Bom, tu começaste nas escolinhas do Grêmio da Anticunião, né? Sim. Essa é a tua história no judô? Foi aí que começou a tua trazidória? Exatamente. Que eu era da natação quando eu era menor, sempre a vida inteira fiz natação. Daí chegou um tempo que eu cansei, assim, não estava gostando mais. Daí minha mãe sempre me obrigou a fazer esporte. Ela sempre quis, não, tu pode sair da natação, mas tem que fazer algum esporte. E daí eu entrei para o judô, assim, na escolinha, sem pensar nada no futuro. Ah, vou começar aqui, luta, né? Vamos ver o que acontece. Daí fui melhorando, melhorando, melhorando. Daí fui para a equipe, comecei a apanhar muito, mas gostei disso. E é onde a gente está hoje. Legal. E como é que funciona para ti, justamente, o teu preparo físico ou mental? Para, por exemplo, competições como essa de nível âmbito nacional? Como para ti, pessoalmente, assim, como é essa tua preparação? Ah, a gente fica muito nervoso, não tem como mentir, né? Mas a gente faz um trabalho muito forte. A gente não para nunca o trabalho, assim. Daí uma semana antes, a gente dá uma segurada para melhorar o corpo, para restaurar, para ficar 100%. E a mente, a gente vai trabalhando com o trabalho psicológico. Que o Grêmio Norte Canelo também fornece. Exatamente. E a gente vai 100%, com a cabeça 100%, físico 100%, sabendo que a gente fez o trabalho correto para ser campeão. Bom, essa é a tua primeira grande conquista, assim, como âmbito nacional ou não? Foi o primeiro título, título nacional. É. Porque ano passado eu bati na trave, fiquei em quarto, mas esse ano deu certo. E nesse caso, assim, como funciona para ti, justamente, assim, um título nacional e até mesmo na tua trajetória de judoca? Ela te acende, te traz mais novos, te traz desafios? Quais são os desafios, justamente, para uma cadeirinha sub-18 agora? É subir de categoria? Como é que, nesse sentido? Ah, porque quando a gente ganha, daí tu vê que o trabalho deu certo, né? Tu vê que o trabalho todo que tu teve no ano está dando certo. Daí, categoria, eu não vou subir, porque não se mexe com o time que está ganhando, né? Ah, é? Daí eu vou manter na minha categoria. Porque muitos mudam, né? Justamente, até, à medida que vão envelhecendo, muitas vezes mudam, né? Ah, mas hoje, esse ano, vou ficar nessa categoria, não pretendo subir. E essa vitória só acendeu mais o fogo dentro de mim, mostrou que eu sou capaz de chegar, que todo treino que eu fiz valeu a pena. A gente tem algumas imagens dessa, da tua luta, né? No final de semana. Qual foi o principal desafio, nesse encontro aí, que aconteceu em Campina Grande? O atleta, tu falaste de alguns atletas que tu já tinha lutado, né? Que tu já tinha lutado. Qual foi o mais desafiador aí, desses atletas? Ah, com certeza foi a final. É um atleta que eu já tinha lutado com ele umas quatro vezes já. Todas as vezes foi muito, muito parelho, assim, nossa luta. Ele é um atleta muito bom, de mesma altura que eu, forte também. Mas, como eu já conhecia ele, eu tinha ganho dele já. Daí eu estava na vantagem ali, né? Essa categoria sub 18, 81 quilos, ela tem... A diferença são, por exemplo, categorias mais pesadas ou mais leves. O que que modifica o pessoal ter alguma ideia? É que, como a categoria é mais pesada, o tipo de luta é um pouco mais parada. Isso, é mais parada. É mais parada, é mais força. Muito mais controle, assim, tipo, as lutas dos 60 quilos, por exemplo. É muito dinâmico, eles pegam, entram, vai, tudo muito dinâmico. Essa categoria é um pouco mais parada, assim. Eu gosto muito desse estilo de luta, meu estilo de luta é mais parado. Mais parada. Bota as duas mãos no kimono, daí bota o golpe. Eu me identifico muito com essa categoria. Legal. Bom, diante de uma conquista dessas, né? O teu objetivo final de judô é Olimpíadas? Com certeza. Tu vai, é acender o fogo, a trajetória é essa mesmo. Exatamente. Se Deus quiser, em 2032, dá pra estar lá. 2032. Dá pra estar lá. Legal. Bom, o que que tu, bom, justamente nessa questão, né? O pessoal, quem tá começando? Tu começaste nas escolinhas do Grêmio Náutico União e teve, tá tendo essa caminhada. Quem começa, por exemplo, numa, como não desistir nesse meio do caminho, assim? Muitas vezes os atletas acabam mudando de trajetória, começam ali no judô. E quem tá começando, por exemplo, como tu começaste nas escolinhas? O que que tu tem pra dizer justamente pra esses atletas que estão começando? Não só na questão de desistir, né? Mas como é que tu, como é que tu aconselharia, vamos dizer, de um atleta que está se iniciando? Ah, é que pra mim foi muito diferente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva. Sempre gostei muito de competir. Nunca gostei de perder. E o próprio União lá, o sensei Rafael, ele me acolheu muito lá. Me acolheu muito. Desde o primeiro dia que eu treinava, ele me acolheu demais. E isso foi só me motivando mais. Falei, não, já peguei no teu kimono, até é forte, vai pra frente. Ele foi falando isso e eu nunca desisti, nunca parei de treinar. Nunca pensei em largar o judô, porque foi uma coisa que eu amei, assim. Daí, então, o que eu tenho pra falar é pra não desistir, né? Não tem muito o que falar. Segue em frente. Às vezes pode ser sofrido, pode demorar, mas vai dar certo. Ah, bacana. Bom, além desse encontro que aconteceu agora em Mato Grosso do Sul, além desse estágio que daqui a duas semanas, então é em março já, né? Em março. Em março. É 5 a 15 de março. Quantos dias ficarás lá? 10. 10 dias. Bom, além desse encontro, o que que há ainda pra esse ano de 2023 em relação até em competições tanto nacionais ou fora do país? Ah, tem muitas coisas ainda. O que pode acontecer justamente na categoria sub-18, né? Pra mim tem muitas coisas ainda. Tem o brasileiro regional, o brasileiro final. Tá. Daí tem ainda dois estágios internacionais, que é um é pra França e o outro é pra Polônia. Esses estágios estão certos. Isso. Esses dois estão certos. E daí também, se eu conseguir bem continuar sendo o melhor do Brasil, daí eu vou pro Mundial. Mundial que seria? Vai ser em Croácia. Na Croácia também. Também. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Esse ano ainda. Bom, tu diz melhor, tu diz na questão de ranqueamento. É. E isso conta, o que que conta? São os próximos encontros, os próximos... Exatamente. As competições nacionais e internacionais contam um ponto no ranking. Contam um ponto no ranking. Totalmente, eu estou em primeiro. Eu estou em primeiro nesse ranking. Maravilha. Bom, quero agradecer muito aqui ao João Pedro Canelo, assim como os atletas Cátia Alves, Húter Fagundes, Enia Pires, Cailane dos Santos e Henrique Cusmão, que levaram seis medalhas nesse meeting, sub-18 e sub-21. São atletas, tanto prata, bronze e ouro. Exatamente. Foram mais ou menos, são três medalhas que o pessoal, não foram todas pratos, todos ouros, mas foi nesse sentido, nesse número de atletas, seis medalhas nesse encontro nacional de judô que teriam próximos aí e a gente com certeza vai ver mais vezes aí o João Pedro Canelo, judoca do Grêmio Ináltico União. João, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, parabéns mais uma vez, parabéns ao Grêmio Ináltico União aí com essas conquistas, tá bom? Um grande abraço, sucesso sempre. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Valeu. A gente vai seguir no tatame, né, porque o circuito Copas do Judô acontece no próximo final de semana em Capão da Canoa. A Federação Gaúcha de Judô promove neste sábado no município do Litoral Norte o Circuito de Copas 2023. O tradicional torneio que abre a temporada da modalidade no estado vai reunir centenas de judocas no ginásio municipal Otto Birlen, em Capão da Canoa. Até o momento estão inscritos 750 atletas, um recorde da competição. O circuito de Copas está dividido em torneios para a divisão principal e aspirantes. A primeira categoria a entrar no tatame é a sub-18, seguida de veteranos, sub-13, sub-21, sub-11 e sênior. Futebol. O empate em 1 a 1 ontem entre São José e Juventude completou a sétima rodada do Campeonato Gaúcho, Série A1. No domingo, o Ipiranga aplicou 2 a 1 no Aimoré, em São Leopoldo. A quarta vitória é o critério que mantém a equipe de Erechim na vice-liderança da competição, com a mesma pontuação do Internacional e oito pontos atrás do Grêmio. O Tricolor derrotou o Avenida na Arena e se isolou no topo da tabela com 21 pontos. Cristaldo abriu placar nos acréscimos do primeiro tempo, aproveitando cobrança de falta rápida de Soares. Aos 47 do segundo tempo, o artilheiro uruguaio chuta forte e Galdino amplia no rebote. Final 2 a 0. O Grêmio volta a campo no próximo sábado, 4h30 da tarde, em Juí, contra o São Luís, que levou 3 a 1 do Caxias. Na noite de sábado, o Inter venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 no Bento Freitas. O gol foi marcado por Pedro Henrique, cobrando o pênalti. O atacante colorado segue na artilharia do campeonato. Na quinta, o compromisso é com o Zequinha, no Beira Rio. Torneio de tênis de praia reúne centenas de praticantes no litoral norte gaúcho. A sétima edição do Atlântida Open, de beach tênis, foi realizada no último final de semana, em 40 quadras distribuídas na praia Shangri-La. Uma estrutura com duas arenas, montada ao lado da plataforma de Atlântida, sediou as finais de diversas categorias, entre sub-14 e master. Destaque para as disputas profissionais. Os campeões masculino foram Fabrício Neis e Vinícius Chaparro, e no feminino Viviane Rosa e Adriana Queiroz. Na principal categoria mista, vitória de João Lopes e Patrícia Pérez. Também neste final de semana, aconteceu a abertura do Campeonato Estadual de Ping Pong. A primeira etapa ocorreu em três coroas. Foram 35 equipes participantes com mais de 100 atletas na competição. Na primeira divisão, o campeão foi Los Guris, de três coroas. O segundo lugar ficou com a equipe Ômega, e o terceiro com a nova Ping Pong. Na segunda divisão, a campeã foi a Sociedade Cultural e Beneficiente de Santa Cruz do Sul. E na divisão de acesso, quem levou o primeiro lugar foi a de menores, de três coroas. A segunda etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong ocorre no dia 12 de março, em Arroio do Sal. E em Tapes, corrida noturna movimentou a hórmula da Lagoa dos Patos. A Tapes Night Run reuniu mais de 300 atletas às margens da Lagoa dos Patos. Participantes das modalidades Kids, Caminhada e Corrida de 4 e 8 quilômetros, largaram da Praça Rui Barbosa, no centro do município. O evento tem como objetivo fomentar a prática de atividade física e promover qualidade de vida e o turismo local. Essa foi a quinta edição da Corrida Noturna, que teve participação de atletas de 38 cidades gaúchas e catarinenses. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá! O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia.